Música 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 Amém. 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 Foi para. Foi para. Para a área de casa. Foi para pro Dollhouse. Foi para a lo civil. Pals e altización. Todo vai. Selena. Amém. 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 Obrigada. A ver, quando te deixe de ir vos também? Amém. 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 E o mestre da cadeia que está passando por aqui E deixa o que te toque, e deixa o que te toque E deixa o que te toque, e recebe a bendição E deixa o que te toque, e deixa o que te toque E deixa o que te toque, e recebe a bendição E o mestre da cadeia que está passando por aqui E o abenço da minha vida, que está passando por mim E deixa o que me toque, e deixa o que me toque E deixa o que me toque, e recebe a bendição E deixa o que me toque, e deixa o que me toque E deixa o que me toque, e recebe a bendição E deixa o que me toque E deixa o que me toque, e deixa o que me toque E a gente tem pessoas que têm pena E deixa o que me toque, e deixa o que me toque E recebe a bendição E aqui se siente a presença de Deus E aqui se siente a presença de Deus Eu sinto as per symbolism Eu sinto as per palavras Eu sinto as per coisas Eu sinto as per ditadas Eu sinto o Vamos lá! 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 Vamos lá!